Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, eu espero que este vídeo encontre você muito, muito bem. E se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Hoje eu trago pra vocês, gente, um relançamento da Natura, que é o desodorante colônia feminina da linha Crisca da Natura, que é o Crisca Flores, este aqui, ó, gente, tá? Ele contém 100ml, a caixinha tem vários tons de amarelo, de caramelo, né? Que tem a ver, né, com o layout do frasco. Dentro da caixinha, como sempre, né, Natura, ó, laranjinha, todo encarte, e é um encarte, gente, super reforçado, né, como vem sempre na linha Crisca, tá? Isso aí, a gente não pode falar nada da Natura, que a Natura sempre capricha, né? Então, aqui tá a caixinha, a Natura fala que Crisca faz um convite a mergulhar na intensidade, na alegria e na graça por trás do universo feminino. Crisca por dias mais femininos. É um adocicado frutal moderado, ó, tem duas bolinhas, olha aqui, de tempo de fixação na pele, né, como que ele funciona, mais ou menos, a gente, porque isso é uma média, tá? Isso não é uma realidade absoluta, isso é uma média. E aqui está o frasco, que eu mostro pra vocês, olha lá, um frasco muito lindo. O primeiro Crisca, gente, o desenho, o formato do frasco era assim, ó, vou deixar uma foto aqui pra vocês, e o novo frasco, né, que é o novo frasco do Crisca, deixa eu só passar um paninho aqui, né, a gente vai marcando com os dedos, né, olha lá, é um frasco todo transparentinho, tá? O líquido, que é amarelo, tá vendo? Ó, o frasco é branco, a hora que você vira o líquido, você vê, ó, que o frasco é todo branco, liso, transparente. Eu sinto assim, ó, gente, que ele dá, pela espessura do frasco, parece que ele vai ter, assim, um pouco de degradê, mas eu não percebo isso, tá, gente? Eu só vejo que é através do vidro que eu consigo perceber esse amarelo. Eu não sei se é um reflexo que a tampa dá, né, e passa para o frasco. Inclusive, já olhei ele em vários ângulos, que eu fico com a sensação que parece que ele vai ficar amarelo, mas não é, tá? Ele é transparente mesmo, é branco. O líquido que é amarelinho, a tampa é uma tampa amarela, ó, com a flor, que eles colocam na tampa do Crisca, tá? Um acrílico duro. O borrifador, o borrifador também, o mesmo borrifador da linha. E nós vamos sentir esse perfume, porque eu quero compartilhar com vocês as minhas percepções em relação a ele. Vamos lá? Vamos sentir comigo? É um cheiro de fruta na saída, gente? Bem, bem frutado mesmo. Deixa eu só ler as notas pra vocês. Na saída ele tem pêssego, mas é um pêssego maduro, tá? Manga, também madura, mandarina, laranja e framboeça. No coração tem lírio do vale, gardênia e rosa, cor de rosa. No fundo dele, na base, tem almisca, sândalo, notas doces, notas amadeirada e musgo. Gente, a hora que eu borrifo essa fragrância em mim, o que que eu sinto? Eu sinto que ele é frutado, tá? Tem a doçura das frutas e tem esses doces também que são acrescentados mais pro final. Mas, gente, eu borrifo ele, ó. Vocês percebem que eu praticamente não usei, olha lá, ó. Gente, eu borrifo ele, eu já fiz vários testes de manhã, à tarde, à noite, quando tava chovendo, quando tava calor, quando tava frio. Faz uma semana que eu estou testando ele porque eu queria trazer pra vocês as minhas reais percepções, tá? Gente, assim, ó, não deu pra mim essa fragrância, tá? Infelizmente, não deu pra mim. Gostaria de gostar, mas eu não consegui, por quê? Vou deixar claro. Na saída, ele tem um frutado delicioso, adocicado, muito gostoso essas frutas. Gente, mas não dá assim, ó, 12 minutos. Aí começa a exalar de mim. Vocês vão ter ideia. Começa a exalar de mim um cheiro de calone, um cheiro de ovo, um cheiro de... Eu costumo chamar, eu chamo esse cheiro de ovo, cheiro de calone na minha pele, tem um cheiro de cru. Sabe algo cru, que não está cozido? É como se fosse uma clara crua. Sabe quando você pega, você quebra o ovo em algum lugar, você limpa e você fala, nossa, que cheiro de ovo cru. Esse é o cheiro, ó, agora aqui, ó, no ar. Fica exalando pra mim esse cheiro. É muito terrível. Eu não consegui me adaptar, tá? Sei que tem qualidade, sei que é natura, sei que muita gente é apaixonada. Mas, infelizmente, na minha pele não funcionou o Crisca Flores, tá? Aí, a pergunta, né? Mas ele é parecido com o outro? Ele é igual ao outro? Não sei dizer, gente. Eu não conheci a versão antiga. Essa aqui, deixei a foto pra vocês. Eu não conheci essa versão. Eu não sei como era. Se vocês conheceram, deixem nos comentários pra mim. O que vocês sentem na pele de vocês? Se vocês sentem isso ou não? O que vocês sentiam quando vocês usavam essa fragrância? Porque na minha pele, gente, não deu certo. Ele é um perfume que é frutado. Tem esse adocicado das frutas. Tem bastante almíscar. Eu acho que é muito almíscar que tem aqui. Talvez pesaram demais a mão no almíscar. Que ele não ficou nem aquele almíscar que remete à limpeza. Nem aquele almíscar que endossa as outras notas pra que ele fique um perfume sensual. Gente, ficou muito estranho na minha pele, tá? De verdade, ficou muito estranho. Não sinto atalcado. Não sinto citrino. Este floral branco que tem aqui, ele é totalmente abafado por esse cheiro de calone na minha pele. Não sinto madeira, não sinto frescor. Infelizmente, esta é uma fragrância que não ficou bem na minha pele, tá, gente? Não ficou. Infelizmente. Eu queria ter gostado. Inclusive, eu estava com muita expectativa. Pensei, acho que quando eu borrei essa fragrância, vai ser um buquê de flores, assim. De várias flores e tal. Mas eu, sinceramente, fiquei, assim, triste, né? Porque eu gosto de gostar dos perfumes. Eu não gosto de não gostar. Eu gosto de gostar. Mas, infelizmente, este daqui, o Crisca Flores, não foi para a minha pele, tá? Então, é importante que você experimente. Porque esta é a minha experiência. Esta é a reação que a fragrância teve com o pH da minha pele. Então, você precisa experimentar na tua pele para você ter a noção clara e exata de como que o perfume vai ficar para você, ok? Então, esta é a minha percepção. E eu quero agradecer pela sua companhia até aqui neste vídeo. Se você já conhece, não esquece. Deixa nos comentários que eu quero saber, tá, gente? Porque eu não conheço muita gente que conhece esse perfume. Então, se vocês conhecem, por favor, tá? Me digam o que vocês sentem quando vocês usam o Crisca Flores. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, dá o teu like. Compartilha esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo bacana, relevante. Aí, ele oferece a mais pessoas, tá bom? Então, ó, beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. E se Deus quiser, nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Tchau.